A Aishwarya Raibachan é uma modelo e atriz indiana. Ela ganhou o fumo internacional pela primeira vez depois de vencer o concurso Miss Mundo 1994. Depois de modelar por alguns anos, ela se aventurou na indústria cinematográfica como atriz. Graças a sua beleza e habilidades de atuação, ela se tornou conhecida na indústria cinematográfica indígena. Vencedora de dois prêmios Phil Fari e Padma Fri, o quarto maior prêmio civil do governo da Índia, a Aishwarya tem sido frequentemente citada na mídia indiana e internacional como a mulher mais bonita do mundo. Antes de entrar na indústria cinematográfica, ela não tinha muita experiência em atuação, mas com a orientação de vários diretores experientes, ela emergiu como uma das melhores atrizes de Bollywood. Raibachan fez sua estreia no cinema no filme Tâmio de Mani Ratnam Iruvá. Subsequentemente, ela chamou a atenção dos cineastas de Bollywood depois de aparecer no filme Um Dio de Shukisano. Embora tenha sido criticada por sua atuação em alguns de seus filmes, ela também apresentou atuações brilhantes em filmes como Um Dio de Shukisano, Devidas, Jolakibar, Shoker Bali e Rankoar. Ela foi a primeira atriz indiana a se tornar membro do Juridu Festival de Cinema de Cannes. A Aishwarya Rai nasceu em 1º de novembro de 1973, em uma família de língua Tulu e Mangalore, Karnataka, Índia, filha de Krishnara Zivrinda Rai. Seu pai era um biólogo do exército que morreu em 18 de março de 2017. Seu irmão mais velho, Aditya Rai, está na marinha mercante. Quando a família se mudou para Mumbai, Rai frequentou a área Vidyamandir High School. Ela então foi para o Jain College por um ano e mais tarde ingressou no Degiru Parel College em Matunga. Ela obteve 90% nos exames intermediários. Durante sua adolescência, ela aprendeu dança clássica e música por cinco anos. Inicialmente, ela aspirava se tornar uma arquiteta e se matriculou na Rachana Sansa da Academy of Architecture. No entanto, ela desistiu de seus estudos para seguir a carreira de modelo. Ela foi destaque na edição americana da Vogue depois de vencer um concurso internacional de supermodelos organizado pela Ford, em 1991. Em 1993, a Sharia Rai ganhou popularidade na indústria da moda depois de aparecer em um anúncio da Pepsi ao lado do ator Amir Khan. O avanço em sua carreira veio em 1994, quando ela ganhou o segundo lugar no concurso Miss India. Posteriormente, ela foi coroada Miss India Mundo. Ela então representou a Índia no concurso Miss Mundo e ganhou a coroa. Em 1997, ela fez sua estreia como atriz com o filme Tâmio de Mani Ratnam Miruva. Ela interpretou Puxa Vavali e Kalpana no filme. No mesmo ano, ela fez sua estreia em Bollywood com o filme A Úrpia Arrogaia. Em 1998, ela apareceu em um filme Tâmio intitulado Jeans. O filme foi um sucesso comercial e ela ganhou elogios por suas habilidades de atuação e dança. O primeiro filme em dia de sucesso de Raí foi o drama romântico de 1999 de Sangelela Bansali, um dia de Shukisano, onde ela apareceu ao lado de Salman Khan e Ajay Deg. Ela foi elogiada por sua beleza e habilidades de atuação e o filme empurrou sua carreira de atriz na direção certa. Seu próximo sucesso foi Taal de Subashkai em 1999, onde ela foi apresentada ao lado de Akai Kana e Anil Kapoor. Ela foi elogiada por suas proezas de atuação e dança. Em 2000, ela estrelou um filme Tâmio intitulado Kandukondai Kandukondai, pelo qual ela ganhou comentários positivos por sua atuação poderosa. Em 2000, ela também apareceu em Josh, ao lado de Shah Rukh Khan e Chandra Shursin. O filme recebeu críticas mistas, mas emergiu como um sucesso comercial. Depois que seu filme Daekar Prenk, ao lado de Abhishek Bashan, fracassou em 2000, ela apareceu em um papel coadjuvante em Mohabateng no mesmo ano. Depois de aparecer em outro filme fracassado intitulado Unkzizikun Naim, Rai desempenhou o papel principal na saga de amor de Sanjeliela Bansali Devdas, em 2002, onde ela apareceu ao lado de Shah Rukh Khan. O filme, que foi um sucesso comercial, foi exibido no Cannes Film Festival. As habilidades de atuação de Rai receberam críticas positivas dos críticos. Em 2003, suas habilidades de atuação foram mais uma vez elogiadas quando ela fez uma performance poderosa no filme Bengali de Ritupá no Goshen Shokyar Bari, que foi baseado no romance de mesmo nome de Rabindranath Tagore. O filme foi um sucesso comercial e de crítica. Em 2004, ela apareceu no filme Indikaki, onde desempenhou o papel de uma amamol. O filme recebeu moderado sucesso de crítica e comercial. No mesmo ano, ela foi destaque em Kyun. Ho Gaia Na Ao lado de Vivek Oberoi O filme falhou comercialmente. No final de 2004, Asfariah Rai ganhou aclamação internacional por seu papel no filme britânico de Gurinder Shada Bridie Indy Prejudice. O filme foi um sucesso comercial. Seu próximo filme de sucesso em Indy foi Renkoa, de Ritupá no Goshen. O filme ganhou o National Film Award de melhor longa-metragem em Indy. Em 2005, ela foi destaque em Shabda. Além de suas habilidades de atuação, ela foi elogiada por sua aparência linda de morrer. Seu único empreendimento de sucesso naquele ano foi uma aparição especial em Bunchaubabli, na qual ela participou de uma música intitulada Kajare. Em 2006, ela teve dois lançamentos de filmes, Umral Jahan e Duong 2. Enquanto o papel de Rai em Umral Jahan foi aclamado pela crítica, Duong 2 foi seu primeiro grande sucesso comercial desde Devidas. Ela também estrelou o drama britânico Provoked, pelo qual recebeu comentários positivos dos críticos. Em 2007, ela foi destaque em Guru de Manny Ratnam. O filme ganhou aclamação internacional e foi um sucesso comercial. Rai foi muito elogiada por seu bom desempenho. Depois de uma série de filmes mal-sucedidos, ela obteve sucesso em Jodá Akibar em 2008. Ela foi elogiada por sua maravilhosa atuação no filme. No mesmo ano, ela estrelou com o marido Abishek e o sobramitá Bashan em Sarkar Rai. Em 2009, ela foi destaque em The Pink Panther 2, onde interpretou uma especialista em criminologia. Em 2010, Rai estrelou o Raavo, de Manny Ratnam, uma adaptação moderna de Ramayana. No filme, que foi lançado em Tamil and D, sua atuação foi elogiada pela crítica. Seu próximo papel foi ao lado da superestrela do sul da Índia Rajinikanti no filme de ficção científica Tamil de 2010, em Tira. Que foi um filme de sucesso. Ela então apareceu no drama de Sanjaliela Bansali Guzariz. Embora o filme tenha fracassado, os críticos descreveram seu desempenho como o melhor até o momento. Após este filme, ela fez uma pausa em Bollywood devido à gravidez. Em 2015, ela voltou com o Jasbar. De acordo com os críticos, o filme marcou apenas por causa do desempenho de Rai. Em 2016, ela apareceu no filme geográfico Saibit e seu desempenho foi amplamente criticado. O último lançamento de Rai em 2016 foi a Edil Raimushil de Karanjohar, pelo qual ela recebeu comentários positivos dos críticos. Em 2018, ela desempenhou o papel de cantora no filme de comédia dramática Fanny Khan, coestrelado por Anil Kapoor e Rajumar Hau. Em 2018, ela foi a Edil Raimushil de Karanjohar, pelo qual ela recebeu comentários positivos dos críticos.